Vários atletas que fizeram história com a camisa do Ipiranga Atlântico e Enisantim participaram de um jogo festivo na tarde do último sábado no Colosso da Lagoa. Além de relembrar os bons tempos, os atletas realizaram um golaço de solidariedade, arrecadando alimentos que serão doados às instituições sociais de Erechim. Erechim!